Pior do que cobra, cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Chegamos? Estamos chegando com a nossa hora da venenosa. Eu ia falar que silêncio. Tá tranquilo, tá favorável. Agora é a hora da cobra sair da toca. É, e eu tô super venenosa hoje, gente. Das sobrinhas saírem da toca, das sobrinhas sorregando. Vou falar em cobra, cadê minha personal balancete? Tá suída, né? Tá escondidinha. Lembra, ela tá se preparando porque ela é cover da marrom. Ai, é verdade. E eu cheguei mais venenosa do que nunca hoje. Tá se preparando pra cantar no cruzeiro. Ô, mana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nossa, que elegância, tá com o cabelo preso hoje. Então, você viu, tem uma arrumadinha. E eu tenho um presente pra você antes de começar tudo. Mas antes, antes do presente. Qual foi o pior presente que você ganhou de amigo secreto? Ai, sei lá, eu nunca gosto, às vezes, do que eu ganho. Eu sou muito enjoada, gente. Eu sou o problema no amigo secreto. Imagina, imagina que você é enjoada. Acha? Olha, perdeu até o girassol. Me dá, me dá que custou caro. Normalmente, eu sou o problema no amigo secreto. Então, eu ganho normalmente chinelinho. Mas o que você já ganhou, então, que você não gostou? De repente, é porque geralmente hoje a gente escolhe o que a gente quer ganhar, né? Então, uma rasteirinha cheia de pedras. Ganhou uma rasteirinha cheia de pedras que você não gostou. Não gostei, e você? Eu ganhei uma vez, na época da escola, quando eu tava na sexta série, eu dei uma caixa de bombom e dei uma pita cassete. Na época era o auge. Que era da novela A Viagem Internacional. Nossa, olha, era trilha sonora, porque antigamente tinha trilha sonora. Não tocava os musicão. E aí, eu ganhei, eu dei, dei de presente a fita A Viagem da novela e a caixa de bombom. E ganhei duas prisilinhas pra pôr no cabelo. Igual as minhas. É, tá parecendo a sua. Mas a minha... Mas a minha tava toda descascada, as prisilinhas. É, e eu preciso contar que eu nem sabia colocar essa prisilinha, que é de adolescente, tá? Me ensinaram. Mas tá bom, tá valendo. O importante é o espírito natalino. Qual é o presente que você tem pra me dar? Então, você disse que não vai trabalhar na sexta? É, eu acho que tá tudo autorizado, eu tô de folga. Molhou seu feriado, você vai trabalhar. Então, eu trouxe a sombrinha pra você. Olha. Pra te consolar. Porque na praia vai chover? Não, é pra você vir trabalhar mesmo. Você não vai pra praia. É. Essa é ao contrário. Ah, é ao contrário. Como que abre? É chique. É, é só abrir. Dizem que se abrir o guarda-fúrbio dentro de casa, você nunca casa. Vai, abre. Eu já casei. Eu já casei. Olha que bonitinha, tá até molhada, gente. Deixa aqui que eu não quero casar. Então, é pra molhar o seu feriado, tá? Então, tá bom. Ô, mana. Ela vai trabalhar na sexta. Vamos, eu não vou não, porque eu tô de folga. A Gleice tá no seu ponto. Vamos falar de baixo. Vamos falar que essa música eu lembro de alguém. Eu lembro de alguém que eu não posso falar. Vai tá assim, sua praia, ó. Para de jogar praia. O Fernando. O Fernando. É o Fernando que tá soltando. Bárbara Evans, nossa gravidinha, que acabou de ter os babies, os gêmeos. Fez um vídeo desabafando nas redes sociais. Por quê? O que que tá acontecendo com ela? Então, na realidade, agora ela é mãe de três. Ela que tinha apenas uma... Ah, é. Já tem a pititica, né? Uma filha e agora chegaram os gêmeos fofos e ela compartilhou tudo nas redes sociais, né? A gravidez dela, aquele barrigão, o sofrimento dela nos últimos dias. E agora, ela postou um vídeo, que a gente vai mostrar já já, falando do sofrimento da mãe. Porque primeiro era mãe só de uma, agora mãe de três. Então, ela não sabe pra quem ela dá atenção. É assim, uma culpa. Até porque a Fer tava falando aqui no estúdio também. E a gente sabe que ela tem as babás. Várias. Que lutam a cuidar dos babies, né? Então, também, gente, antigamente, é que era um esforço danado. Porque na época da minha avó... Criava tudo pertinho. Quando eu tinha nove, doze filhos, a minha avó teve nove. Sim. Nove filhos. A minha outra avó teve quatro. Imagina você cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. Era um ano de diferença certinho, às vezes. E também não tinha babá, não tinha nada, tinha que trabalhar na roça. E tinha fralda de pano. Não tô falando que a reclamação dela não é válida. Mas, olha, gente, os bebês chegaram com saúde. Ela quis, ela fez todo o tratamento, ela tem as babás pra cuidar também. É uma benção. Ai, não é que nasce uma culpa, né? Então, e assim... A gente tá meio cansada, de repente. Eu percebi que ela tá meio cansada. E aí, resolveu desabafar, né? Nas redes sociais, como ela passa tudo que ela vive. E antigamente, como você tava falando, nem fralda descartável existia, né? Era de pano. Era de pano. Então, o bebê sujava, tinha ela que lavar a fraldinha. Então, Bárbara, reclama não, filha. Se fosse antigamente, a mulherada não dava conta, não. Aí, você tava pior. E se Bin Laden vai mudar o nome dele, porque ele foi barrado nos Estados Unidos por conta do nome? É, parece que não tá tranquilo, favorável esse nome aí, não, viu? Olha só, ele que mudou bastante. A gente vai ver no vídeo a diferença que ele está. Olha lá a diferença também, nessas fotos, né? Então, ele anda reclamando porque o nome Bin Laden, que a gente sabe que é um nome muito pesado, né? De um terrorista aí, que causou muitas mortes, né? Mais de 3 mil mortes nos Estados Unidos. E, realmente, ele foi barrado por causa do nome. E aí, ele gravou um vídeo e disse que, na época, ele era muito jovem e que não tinha noção do que significava o nome Bin Laden. E que ele carrega esse peso e ele tá pensando em mudar. E o nome dele, gente, é tão bonitinho. Jefferson Christian dos Santos. Que tal o MC Christian? Né? Vamos ver o vídeo lá, né? Vamos lá. Bom, é o seguinte. Eu já tenho vontade de trocar de nome já faz um tempo que me incomoda. E eu não sabia como me expressar sobre esse assunto, principalmente. Eu não tenho ainda uma ideia de nome pra trocar. É algo que a gente tá conversando com o pessoal da empresa. Pra gente ver como vai ser essa troca, principalmente. Se alguém tiver sugestão, pode mandar também. Vai nos ajudar muito. E, principalmente, eu quis deixar isso, né? Aberto mais pro público, pra todo mundo. Porque já tava me incomodando já faz um tempo. Quando a gente escolheu esse nome, foi em conjunto com uma outra produtora que eu estava. Eu não tinha muita noção. Eu era muito novo. E já faz anos que isso me incomoda. Eu não sabia como me expressar. Mas a minha vontade mesmo é que eu troque de nome nesse ano de 2024. Já nessa virada de ano. Porque eu projeto algumas coisas novas. E, principalmente, com algumas realizações que... Tá aí, gente. Pode voltar aqui pro estúdio. Demos uma sugestão aqui pra ele agora. MC Barrados. MC Barrados. MC Bim Bim. Gente, como ele tá diferente, né? Tá, tá mais bonitinho, né? Ele tá bonito. Eu ia falar isso. Que diferença, né? É, bonitinho. Não, bonito. Não, ele tá bonito. Bonitinho. Mas que ele escolha o melhor nome, né, mano? É, o dinheiro deixando mais bonitinho. Agora, vamos falar dele, que ele é super bonitão. Que ele já foi considerado o homem mais lindo do mundo. É o ator norte-americano. Tu que é ator aqui, por que vocês estão falando de mim? Não é você, não. Ah, não é você, não. A voz do além, gente. Vai com o B. Jordan, gente. Nossa, linda, hein? Olha, ele se envolveu num acidente de carro e ele acabou com a Ferrari dele. O que aconteceu, mana? Bom, as causas do acidente ainda não foram investigadas. Ninguém sabe o que causou esse acidente. Mas olha a belezinha azul dele. Uma Ferrari maravilhosa que ele conseguiu detonar toda a frente dela. Ele bateu em um carro que estava parado, um carro da Kia, que nem aparece muito nas fotos. Tadinho que ele ficou lá mais do ladinho. Mas dá só uma olhada nessa Ferrari. Eu fui pesquisar o valor. Diga, quanto? Ó, de 3 milhões até 6 milhões aqui no Brasil. Acabará. E aí, quando eu fui pesquisar, tinha lá a opção de parcelamento. Eu quase pesquisei pra saber o valor da parcela, né, gente? Mas ele conseguiu destruir a lateral. Aí arrancaram a roda. Ele tinha bebido alguma coisa ou não? Não. Não tinha bebido. Perdeu o controle, às vezes estava correndo. Nem estava em alta velocidade, nada. Ele pode ter se distraído com o celular. Mas bateu no poste? Não, ele bateu em outro carro. Em outro carro? É, um carro da Kia que estava parado. E aí ele conseguiu fazer essa belezinha na roda. Daí o pessoal tirou a roda rapidamente, porque estava vazando combustível ali, inclusive, né? Mas essa brincadeirinha vai ficar um pouquinho cara pra ele. E o carro daqui era mais baratinho. Acho que ele pode comprar um carro novo pra pessoa que estava lá. Mas ele tem seguro, né? Você acha que ele está se importando com isso? É, e ó, deu uma estragadinha boa aí, hein? Que dó, né? Eu acho que eu vou ver o parcelamento quanto fica aqui no Brasil. Ele que fez muito sucesso naquele filme, o Creed, né? Sim, Pantera Negra, né? Pantera Negra também. É, mas olha, ele é lindo. Ele foi considerado o homem mais bonito do mundo. A Ferrari dele também é uma das mais lindas do mundo. O que você acha o personal? É o homem mais bonito do mundo? Ela não acha nada. Ah, o personal não deu uma resposta aí. Mas olha, a Ferrari dele vai ficar um pouco cara pra arrumar. Depois a gente passa o valor do conceito pra gente. Ele vai dar uma rebolada igual essa gravidinha, a MC Mirella. Que tá arrasando. Que tá arrasando, gravidinha. Apareceu num vídeo dançando funk e brincando com o tamanho da barriga. Solta o vídeo porque olha só. Olha isso, gente. O tamanho da barriga. E como consegue rebolar. Olha só. Se eu tivesse com uma barriga dessa, eu tava morta. Eu tava deitada. Na cama. E ela tá rebolando. Olha ela mostrando o tamanho. Tamanho da barriga, gente. Ela tá de quantas semanas, mana? Oitavo mês de gravidez. Tá quase pra nascer. Olha só. Tamanho da barriga dela. E ela que tá esperando a chegada da Serena. Olha, o fruto do relacionamento com o Dino Alves, né? E a barriga dela, maravilhosa. E ela rebolando. Essa menina não para nem com essa barriga desse tamanho, gente. Gente, então. Olha que eu nunca fiquei grávida. Mas se eu ficasse, eu acho que eu não faria isso. E pesa, né? Você tá vendo a barriga dela tá pra frente, assim, né? Mas a nova lancete já ficou grávida, querida? Não. Ela disse que não. Mas olha, isso é legal. É motivador, eu acho, que pras outras mulheres, né? Eu acho que é. Porque mostra que ela tá tendo um acompanhamento. Ela é bem jovem também, né? Ela pratica atividade física também, ó. Só tem a barriguinha e o barriguinho. Só engordou a barriga, né? Depois nasce, ela volta o corpo rapidinho. Admiro vocês, viu? Mano, um beijo pra você. Obrigada pela companhia da manhã. Leva a sombrinha. Vou levar amanhã, tô de volta. Às 11h50 da manhã no nosso IBGE. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções. Com o queridíssimo, pastor. Pastor, um beijo. Aquela mensagem de paz e de luz pra todo mundo. Que Deus me abençoe que não vai chover.